Ney, gostaria de saber quem é o Ney? Pois então, eu nasci Vilnes Gonçalves Flores Júnior, eu, com o passar dos anos, me tornei Ney do Ogum, eu nasci numa quinta-feira, à noite, às 9h45 da noite, nasci de parto normal, filho de uma empregada doméstica e de um soldado da Brigada Militar, como eu disse, nasci de parto normal, a minha mãe é de Oxum Doko, a parteira que me aparou, como a minha mãe me conta, foi a falecida Ducha de Oxum Pandá, então, com o passar dos anos, me tornei Ney do Ogum. E hoje, Ney, qual é a tua participação a nível de cultura? Pois então, eu tenho trabalhado atualmente em Santa Maria, na região e no Estado, com as culturas negras, com as culturas afrodescendentes. Eu sou ator e também faço produção cultural, então, nós temos organizado, que é motivo de muito orgulho para mim, nós estamos indo, no ano de 2015, para o quarto FESMAN, que é o Festival Municipal de Artes Negras de Santa Maria, além disso, também temos trabalhado com a estética negra. Em Santa Maria, nós realizamos, vamos também para a quarta edição, para a Bela do Ébano, onde colocamos a estética negra em evidência, a cor da nossa pele diferenciada, a textura do cabelo, enfim, as nossas características negras. E também, nós estamos, este ano de 2014, nós realizamos a 26ª Semana Municipal da Consciência Negra, onde trabalhamos todas as nossas expressões, a culinária, a dança, a música, o teatro, enfim, trabalhamos, a minha missão em Santa Maria é de pretchar, escurecer, enegrecer a cultura rio-grandina. E o Ney Família, quem consta nessa família do Ney? Pois então, eu sou um afro-gay, Érica, eu sou companheiro do Ricardo de Ossanha, já há 22 anos, além da minha família carnal, tem uma família também, que com o passar do tempo nós vamos construindo. Eu sou de comunidade de terreiro, eu tenho 36 afiliados dentro desse terreiro, que também são membros da minha família, tenho uma mãe e tenho quatro irmãos vivos, Rosane, Rosângela, a meu Ney e Jefferson. Tenho já também seis sobrinhos e tenho seis sobrinhos nenos. Muito obrigada, Ney, pela sua atenção.